Você conhece alguém que tem síndrome de Asperger? Você já ouviu falar em famosos que tem essa síndrome que é o autismo leve? Com certeza você conhece. Mais ou menos 50% das pessoas com autismo, segundo as últimas pesquisas, são pessoas que estão no nível 1, que são os autistas leves. Os antigos Aspergers, que têm uma comunicação verbal eficiente, com algumas alterações, mas que conseguem se comunicar socialmente e que conseguem conviver na sociedade sem precisar de apoio substancial, sem precisar de mediação, sem precisar de tutores, que conseguem se desenvolver com independência na sociedade. Acabou recentemente um dos homens mais ricos do mundo, que é o Elon Musk. Ele acabou de se declarar como Asperger. Ele contou publicamente para todos os canais de televisão e para todas as mídias que ele tem a síndrome de Asperger. O Elon Musk, vocês vão saber quem é. Sabe aquela história dos carros que dirigem sozinhos, que é verdade? Ele que fundou a Tesla Motors. Além dos carros, além de ter essa tecnologia e ter desenvolvido esse recurso, o Musk, muito inteligente, também tem outras empresas que fazem outras coisas, como, por exemplo, empresas de nave espacial. E ele promete que o ser humano vai pisar em Marte muito em breve. Ele também tem outras coisas. Ele inventa um monte de coisas de tecnologia. Toda hora a gente vê o Elon Musk aí lançando alguma novidade, inventando alguma moda, como diria minha avó. Mas o fato é que ele é extremamente inteligente, ele cria muitas coisas e ele está sempre disputando os primeiros lugares de homem mais rico do mundo. Isso tudo serve para a gente ver que uma pessoa com autismo não é sinônimo de limitação. Então, ser autista não significa ser menos ou ser incapaz. De maneira alguma, sim, a gente pode pensar uma coisa dessas. O que significa é ter uma maneira diferente de entender as coisas, ter outros pontos de vista, que podem ser, inclusive, complementares ao que as pessoas que não são autistas têm. O Musk, por exemplo, tem um ponto de vista diferente sobre as coisas. Ele enxerga e ele pensa de uma maneira diferente. Ele não gasta tempo e energia com questões sociais e gasta mais tempo e energia fazendo as coisas que são do interesse restrito dele. O mundo está precisando muito de pessoas que pensem diferente, que pensem diverso, a neurodiversidade. A gente tem muitos problemas importantes para resolver no mundo e a gente precisa de cérebros que sejam capazes de alcançar coisas diferentes para a gente resolver, porque as soluções que a gente tem no momento só estão prejudicando mais o nosso planeta. Então, com certeza, os Aspergers podem vir aí com um ponto de vista diferente para complementarem essas ações. Você conhece alguém que pensa diferente? Que tem outros pontos de vista? Coloca aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho sobre isso e se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho